Vem brincar! Se inscreve e vem brincar! Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só que bacana! Quem está aqui com a gente hoje é a família da Peppa Pig! Que legal! E hoje eles vão ganhar fantasias novas! De quem vocês acham que eles vão ganhar as fantasias? É isso aí! Do Toy Story 4! O novo filme! Vocês já assistiram? Ah! Então vão assistir porque é muito legal o filme! Então vamos lá pessoal! A gente vai criar aí fantasias para a família Peppa Pig mas eu não vou falar qual fantasia que é! Vocês a hora que descobrirem vão escrevendo aí no comentário pra mim pra eu saber quem conseguiu adivinhar qual é a fantasia que eu estou fazendo! Vamos lá? Então vamos lá! Eu vou começar com o Joy! E tá pronto o Joy! Quem será que adivinhou aí? Que personagem que ele é do filme! É isso mesmo! Do Patinho lá do filme! Ele faz dupla junto com um coelhinho né? E os dois são bem danadinhos! Parabéns aí pra quem acertou! Vamos pra Peppa Pig agora então pessoal! Vamos lá ver quem que ela vai ganhar fantasia! E aí E a Peppa Pig gente! Tá do que? Será que alguém aí descobriu? Essa tava muito fácil né? Logo no início já dava pra saber! É o Garfinho! O novo personagem aí do filme! Muito legal! Vamos pra próxima! Vamos então agora pra Mamãe Pig! O que será que a Mamãe Pig vai ser? Vamos ver! Vamos ver! Ah pessoal! Olha aí a Mamãe Pig! Do que que ela ganhou fantasia? Tá lá ó! Da Betty! Uma das personagens principais aí do filme! Não é mesmo? Opa! Esqueci de uma coisinha também pra você! Olha só! Eu fiz aqui também pra você esse aqui! Que a Betty também usa muito lá no filme! Bem conseguiu acertar aí! Bem conseguiu acertar aí! Muito bem! Vamos pro Papai Pig agora! O último! De quem será que ele vai ganhar fantasia? Então vamos lá começar com o Papai Pig! Tchau! 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 devolver ele pra você e a gente faz um novo papai pig muito obrigada vamos lá então fazer o seu chapéu papai pig pronto papai pig e aí galerinha gostaram aí do papai pig de lute muito legal eu gostei e aí pessoal agora quero saber de vocês qual deles vocês mais gostaram se foi o jorge de patinho a peppa pig de gacinho a mamãe pig de betty ou papai pig de lute escreva aí pra mim nos comentários então tá aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa um joinha aí pra ajudar a gente não se esqueçam de se inscrever no nosso canal obrigada para assistir beijos e até o próximo vídeo tchau tchau ai pessoal muita gente comentou nos comentários que faltou um detalhe aqui na peppa pig no garfinho é verdade olha só tinha faltado arco-íris aí pessoal agora sim tá pronta valeu pessoal tchau 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 assista a mais um vídeo tão divertido como este é só clicar em uma das fotos e obrigada por assistir tchau tchau tchau